Folha BR, fungando no cangote da notícia, está tendo aqui a reunião para a nova diretoria do CMDCA. Dá um gás. Você está indo ver os CMDCA de uma vez por mês? Sim, com o Extraordinário funcionando perfeitamente. Tá, né? Então nós podemos botar o calendário de uma vez por mês? Sim. Podemos? Só no quesito do horário. É, é um quesito horário que a gente tem que botar. Botar no sentido de... Não, o antes do horário, o trabalho é o mesmo. É. É. Vamos lá. Vai ser uma vez por mês. Uma vez por mês. Não há, não há, assim, tem que ser um tiro da sexta. Isso. Eu fiz a experiência às 9 horas da manhã. Agora vem. Agora vem. Não. A reunião da comissão, o cara, quem está comandando a comissão, marca as suas reuniões. Eu não tenho nada a ver com isso. Não havia, eu também não tenho nada a ver com isso. A reunião do CMDCA, que é na última vez da semana. Não, não é. Espera as duas, cara. Não estou recebendo por isso, está certo? E acho que a gente tem que começar a acertar. Não é, dona Dina? Não. Então, agora você está utilizando a congestor. Como é que fica? Ficou faltando alguma coisa minha, eu sei. Foi? É, porque teve dúvida com relação ao projeto, não é? Na última reunião, lembra? Isso. E aí a ata também não veio para mim com autorização. Então, teve a dúvida e teve a ata que não chegou até mim para fazer parte. Não, não. Não. Como foi? É o Oscar que levantou. O projeto está no completo. É. Acho que é a coisa que está na praia hoje. Não, mas foi. 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 Abertura